Fala galera, aqui eu tenho que ser bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente, né? Hoje estamos aqui no Twitter bastidos de novo para jogar essa corrida de rádio aqui. Cadê uma corrida de rádio? Ah! Meu Deus, capotei intensamente. Descartei nos efeitos, legal. Tem farol também. Descartei essa caminete com meu capote de ter tapada. No! 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 Vem embora! Oh! Vencei no orifio e estou na terra! Vem embora! Estou indo embora! A mala já está lá fora! Ai! Acabei com o carro! De verdade, eu só bati ele violentamente no tosse! Está tudo desburacado, cara! E esse carro aqui está aguentando! Oitenta por hora de terceiro! Oitenta por hora de terceiro! Capota não! Parece que caminhou velho! Ele capota feio mesmo! . Não! Quase! Capota demais! Eu acho que ninguém se salva do apetamento! Capota demais! Eu acho que ninguém se salva do apetamento! O que é isso? Consegui, estou conseguindo! Seguindo! Este é uma coisa! Estou com o cara! Esse é uma coisa! A máscara! A maiscara! 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 Eu desisto! Lambo! Na montanha! Lambo! Na montanha! Federação Luna! Ah, meu Deus! Meu celular está sofrendo! Ai, ai, ai! 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 O buggy do vale da alta velocidade! Ah! Papo marombo! Hum, hum! Trator! Onde é que data? Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 O circuito de sucuba! O circuito de sucuba! Teve um video que mostrei ebis subname aqui! Agora eu vou mostrar a Tsukuba Um Drift Bom Tá Fie de ser de incestuado Feet É o Malute Estunado Ai meu Deus Malute Estunado Eu não estou correndo certo não É a Fórmula 1? É a Fórmula 1 Procuteu ela está super controlada Me desculpe Abra a capota Essa carga vai cair Posso o que eu posso para vocês? Não tenho ideia Eu estou a YouTube Eu estou a YouTube Vamos para a YouTube Eu estou a Fórmula 1 Para a Gosté Da Fórmula 1 Menos Pôr Olha aqui, o malurtonado, o malurtonado, é maluch, lá na Polônia os caras chamam o 2126 de maluch, malur, vambora maluch estugado, tá, por algum motivo, nossa que velocidades insanas Iyeeees Uuuuh, eu só tô enchei, Blicooper O Pucaria Deu bom susto essa praga então eu vou deixar um like nesse mapa joguei sim deixa eu dar um like inclusive você deu like nesse vídeo sério mesmo então é isso espero que vocês tenham gostado espero que o vídeo não tenha ficado muito longo falou